Hello guys, what's up, tudo bem? Eu sou Sidney, professora de inglês e hoje eu vim esclarecer uma dúvida, veja bem Por conta do que nós estamos passando aqui no nosso país, muitas pessoas estão falando que estão fazendo home office Você já ouviu isso? Eu estou fazendo home office Então entenda bem, a pergunta foi essa, qual verbo eu uso para formar esta frase? Porque em inglês o verbo fazer são dois, é o to do e o to make, ok? Mesmo a tradução, mas são usados em situações diferentes Então como a pergunta é qual dos dois verbos eu uso, eu vou responder, sabe o que é? Nenhum dos dois, nenhum gente, sabe por quê? Porque home office quer dizer, em inglês, quer dizer um local na tua casa que você separou para virar o teu escritório Pode ser um compartimento, pode ser um cantinho ali que você fez de escritório Então você trabalha de casa para enviar o teu conteúdo para a empresa, tá bom? Então em inglês entenda que nós não vamos falar, eu estou fazendo home office Em português, aqui no Brasil, beleza, quando você fala assim para alguém, a pessoa entende que você está trabalhando em casa, não é? E enviando o seu conteúdo para a empresa Em uma conversação em inglês, se você falar que você está fazendo home office A ideia que você vai passar é que você está construindo um escritório na sua casa Não vai dar ideia de que você está trabalhando na sua casa Você está trabalhando da sua casa enviando o seu conteúdo para a empresa Então aí pode rolar uma confusão Então vamos entender em inglês, se eu quiser falar que eu estou trabalhando de casa Eu vou usar esse termo aqui I'm working from home I'm working from home Eu estou trabalhando de casa, tá bom? Working from home is not as easy as many people think Working from home is not as easy as many people think, yes? Não é tão fácil trabalhar de casa como as pessoas pensam Are you guys working from home? Are you guys working from home? Vocês estão trabalhando de casa? Estão nesse período? Eu estou I'm working from home E o último exemplo I never thought I would work from home in my life I never thought I would work from home in my life, ok? Deu para entender agora? Então em português eu continuo falando Continua Aqui todo mundo está usando isso Mas em uma conversação em inglês Não fala isso, por favor Don't say I'm making home office, ok? Se você gostou desse vídeo Eu esclareci a tua dúvida Então deixa o seu like E compartilha esse vídeo com os teus amigos See you later Bye